Música Vamos conversar com Alberto Brainer, escritor, palestrante, consultor e diretor comercial do canal ONU TV BR 188 NET. Brainer, obrigado por atender a Good Pernambuco. Brainer, fale um pouco sobre você. Olha, primeiro eu quero cumprimentar o seu público e as pessoas naturalmente que conhecem a revista Good Pernambuco, conhecem você também, já também se iniciando como entrevistador e um dos bons entrevistadores. Eu quero, para falar de mim mesmo é simples, sou um pernambucano, nascido em Olinda, com um monte de serviço prestado aí pelo mundo, diretor de algumas multinacionais, top de linha também no mundo, premiado no Japão, premiado nos Estados Unidos, 43 livros escritos e publicados, um contínuo estudante, na verdade, e não parei de estudar, mas entendo e tem uma frase, algumas frases nos meus livros e fundamentalmente nos três últimos, que diz o seguinte, é bom ser bom. Não esqueça isso, tá? Mantenha sua atitude, sua conduta, seu caráter ilibado. Procure ser o mais correto possível, porque dessa forma você pode angariar, sim, o respeito dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros, em qualquer lugar que você for. A segunda diz o seguinte, somente Deus não precisou ser treinado. Ora, alguém contesta isso de forma nenhuma. Isso significa dizer que nós estamos em constante evolução. Isso que somente Deus, na verdade, não precisou ser treinado. E uma terceira frase que eu gosto muito, é, quem inventou o diabo estava muito mal intencionado. Devia ter inventado o amor em dobro, a solidariedade em dobro, o companheirismo em dobro, a paz em dobro, o amor em dobro. Falando nisso, fale sobre o seu trabalho como diretor comercial do canal One TV BR, 188 NET. Olha, o canal 188 da NET, a One TV, hoje ganha uma dimensão extraordinariamente alta, mas que eu tenho comigo algumas coisas assim, eu fico indignado com as coisas que muitas vezes acontecem em Pernambuco. E fundamentalmente, por ser pernambucano, eu tenho a coragem de denunciar a pequenez de muita gente, a maneira de olhar de muita gente. Como eu disse antes, estrategista é outra história. Você não planeja a coisa curta, médio e longo prazo. Você se planeja e tenta executar um plano. São cinco fases que o gestor tem que saber e manter isso na cabeça dele com a calma de vida para que espere que aconteça. Quer ver? A primeira, pesquise. O que você quer fazer? Segundo, planeje. Opa, eu pesquisei, sei quem são os concorrentes, sei como agem, não sei o quê. Então, estou planejando. Depois disso, do meu planejamento, eu me organizo para poder executar aquilo que eu pesquisei e planejei. Na quarta fase, eu administro como gestor aquilo que foi pesquisado, foi planejado e organizado. Agora, nesse momento, eu estou administrando. Mas a última fase é, de verdade, a mais importante. Controlar. Por quê? Se você não tem controle, de maneira bem ampla do que se chama controle, aí você, na verdade, é um péssimo gestor ou não está gerindo sua empresa, que poderia ficar, muitas vezes, melhor, já que você provou que ela é dinâmica, que ela é progressista, é que você, com estes cinco fundamentos, que eu repito, pesquisar, planejar, organizar, administrar e controlar, esses cinco são muito bem executados na sua empresa. Falando nisso, já que você falou no programa, como é a referência que você tem em relação ao seu programa, como você apresenta? Olha, o programa Empresas e Negócios é um programa de fazer amigos, de trazer gente que tenha interesse na indústria, no comércio, na prestação de serviços, pessoas de talento. E é um programa muito eclético também, mas fundamentalmente da maneira como eu digo. Muitas vezes a gente está presenteando até o próprio público, porque é uma satisfação enorme nós conseguirmos transformar o programa Empresas e Negócios numa diplomacia empresarial, numa embaixada pernambucana, onde você é empresário, você é comerciante, você é prestador de serviços, você é talentoso, você que tem ideias, você que é inventor, você que é dono de algum negócio, você que queira inclusive falar conosco. E muita gente, Pedro, imagina, por exemplo, você pessoalmente é uma doçura de pessoa. Pedro é meu amigo particular, mas é um irmão que eu tenho, pela facilidade fora das câmeras, por exemplo, é um homem de uma dignidade, de um trabalho exemplar, está bem? E que me orgulha muito de ser seu amigo. E daí, esta amizade faz com que se produza um programa como esse, está bem? E eu tenho certeza absoluta que outras pessoas que venham a assisti-lo vão concordar comigo. Pedro, que bom que a revista Good Pernambuco tenha, na classe empresarial pernambucana, pelos sindicatos, pela Federação das Indústrias, do Comércio, de todas as entidades produtivas de Pernambuco, que saibam o que é a revista Good Pernambuco, que deem a mão, porque é um veículo, na verdade, igual a nossa televisão, de alta proposição com relação ao desenvolvimento da imagem, ao desenvolvimento de produtos, ao desenvolvimento de gestores, ao desenvolvimento de muitos segmentos, está bem? Que podem interagir na revista. O que ocorre, na verdade, é que o bom entendimento e o fato de ser... É mais fácil você vender para Pernambuco do que para pernambucano. Ou melhor, para paulista do que para pernambucano. E isso, na verdade, é uma nota que faz com que... Hoje, por exemplo, a Uantv não se agiganta somente em Pernambuco. Nós estamos implantando a rede brasileira da Uantv. Hoje, por exemplo, hoje é um dia excepcionalmente gostoso para mim. Eu estive com o ministro, estamos agora internacionalizando as atividades também. Estamos proporcionando um trabalho que visa negócios dentro da televisão, porque a televisão não é isso, não são os equipamentos. Não é somente a equipe, é traduzir tudo isso no quarto poder. E aí, é outro convite que eu faço a você, empresário, que esteja, eventualmente, assistindo o nosso programa, o programa da Good Pernambuco. O quarto poder é isto aqui, é comunicação. Daqui nós podemos falar a milhões de pessoas, a milhares de pessoas. E já que hoje a televisão, de maneira geral, ela é mundial, você está sendo visto no Japão. Não é pelo japonês, não, mas pelo brasileiro que está lá no Japão. Pelo alemão. E, fora isso, a própria televisão, eu posso colocar aqui embaixo no televisor, está bem? A tradução da minha fala para japonês, para chinês, para alemão, para árabe. Enfim, toda essa tecnologia está disponível aqui na UAM TV. E nós estamos transformando a nossa televisão, na verdade, numa grande embaixada de negócios, fundamentalmente com pessoas que interajam, prestação de serviço, indústria e comércio, etc. Para você ter uma ideia, e daqui eu quero mandar um abraço para o ministro Alírio, com quem eu falei hoje, para o Big, também que falei, em especial para o Wellington, muitíssimo obrigado, está bem? Mas todos eles têm hoje um compromisso enorme conosco de difundir o nosso trabalho e de levar a UAM TV a países... Preste atenção, eu tenho hoje consulta de países africanos que querem que eu recoloque perguntas e respostas médicas para que eu traduza do francês, país africano falando francês, traduza para o francês, leve para o médico e depois traduza do português para o francês e mande de volta para o país africano, com dicas sobre saúde, com informações sobre produtos, trazendo pessoas de fora para serem treinadas em empresas brasileiras, em empresas pernambucanas e todos nós estamos aqui. O endereço e telefone para contato? Olha, é outra coisa que é fundamental, Pedro, é que as pessoas veem você como presidente da revista e você como presidente da revista, as pessoas não imaginam que você é absolutamente acessível. Nós somos do departamento comercial. É um prazer apertar a sua mão, é um prazer aceitar um convite, é um prazer fazer um convite, mas é um prazer maior instalar a diplomacia empresarial. Então, olha, o meu telefone fica aberto 24 horas. Eu atendo sábado, domingo, madrugada, não tem importância nenhuma. Ligue para mim, 81, já que nós estamos em Recife, 996385556, e é também o WhatsApp. Vou repetir, está aqui embaixo no seu televisor, 996385556. Se você quiser escrever, netnegócios.com. Meu nome é Alberto Brainer, está bem? Eu não sou diretor, eu sou gestor. Eu só sou diretor quando tem que assinar o cheque, entendeu? O resto, eu sou um participante igual a todos da equipe, nem mais nem menos. Tenho apenas a hierarquia a ser respeitada dessa história, mas absolutamente uma pessoa igual, feliz por dentro, crente no amanhã, no futuro, e um perseguidor desses bravos, valorosos, que não desistem nunca e acham que a base tem que ser bem feita. Porque depois eu subo as paredes, e depois de subir as paredes fica mais fácil eu colocar o telhado. Antes de encerrar nossa entrevista, gostaria de passar as tuas mãos uma lembrança do programa da Gude Pernambuco em parceria com a Gráfica do Parque. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, das Graças. E o telefone para contato é o 3426-9508. Uma boa semana para todos. Bom, pela primeira vez também eu ganho o caneco aqui do presidente da revista Gude Pernambuco e agradecido à Gráfica do Parque e dizendo, olha, mantenha essa gentileza de fazer com que tenhamos a oportunidade de beber uma água mineral bem gostosa na caneca doada pela Gude Pernambuco, mais um presente da Gráfica do Parque. Vamos a um breve intervalo, não é isso agora? Exatamente. Música Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capa dura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. Obrigado.